Uma última pergunta, mas eu queria que, de novo, o senhor falasse da gravidade da situação e fizesse um apelo de líder de chefe do executivo do município para a nossa população, sobretudo para aqueles que parecem não ter entendido que o buraco é mais embaixo, prefeito. Ô Caio, você sabe disso, a minha vida inteira sempre foi de muito equilíbrio. Nesse momento eu não estou desequilibrado, nem estou querendo colocar pânico nas pessoas. Nós estamos falando de realidade, é da realidade que nós estamos vivendo nesse momento. A nossa unidade de referência com 94% dos leitos de UTI ocupados. A medical também está no seu limite, a Unimed e a Santa Casa também têm internações. Então esse é um momento grave que merece decisões mais duras e muito contra agosto, muito contra agosto, porque boa parte das pessoas estão fazendo corretamente. Aqueles que estão fazendo corretamente não serão penalizados, não serão atingidos por essas medidas um pouco mais duras. Mas aqueles que estão fora do contexto e estão desrespeitando, estarão sujeitos às penalidades mais duras para que as coisas possam acontecer de uma maneira menos grave do que nós estamos, para a qual nós estamos caminhando. Se não houver a corresponsabilidade da população, isso vai acontecer de fato. Vai faltar leitos, vão ter que mandar a gente para fora, coisa que nós não fizemos até agora, buscar alternativas, se elas existirem, porque nesse momento quase todas as cidades estão na mesma situação, salvo raras exceções, mas isso pode acontecer. Nós não queremos, mas pode acontecer um fato. Então, que as pessoas façam a sua parte. Já passamos um ano muito duro, fez um ano do primeiro ano de sexta-feira, acho que foi sexta-feira, do primeiro caso confirmado, um ano de sacrifício, de perda de todas as naturezas, perda de vida, perda do emprego, perda do negócio, perda de renda. Mas é o que tem para hoje. E se a gente não fizer a nossa parte, as pessoas não entenderem isso, isso vai demorar muito mais e vai doer muito mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.